Chama no vlog, deixa o like no canal. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina da noite, tá? Eu tô aqui na casa da minha avó, claro, né? Eu tô no nosso lado dela, o canal é meio dormindo, só que, tipo, o canal é mais meu. E ela foi dormir, tá? Então, tipo, eu tô aqui sozinha, olha isso. Ali é o meu tio e a Malu não está aqui, tá aqui, ela é do ar. E eu tô aqui com um cachorrinho, gente. Olha que ele é ateiro, gente. Ele é muito ateiro, olha isso. Olha isso. E ninguém fica povo. Tá, vou beber aqui um pouquinho de água. Não, você quer? Então, aqui, ó. Aqui, eu vou te... Vou colocar um pouquinho de água. Aqui, ó. Aqui, ó. Não tem que pegar a cabecinha dele. Antes de vocês falarem que eu tô judiando dele, gente, não é, tá? Porque ele só come assim, ó. Não dói, tá? Então, tipo, ele vai beber água assim. Gente, esse foi o vídeo pra vocês tenham gostado, tá? Se der, eu gravo um vídeo de novo, tá, gente? Porque, tipo, eu sou mais que grava vídeo, né? Mas, olha, ele tá aqui bebendo. Tá no tom, tá já muito solada, eu vou aqui no canal. Tchau, fui. Ai, gente, esqueci de avisar de sorte que minha avó fez, é meu. Essa blusinha ela fez, é minha, tá super linda. Ai, gente, olha que fofura. Eu vou colocar mais água pra ele e vou gravar aqui pra vocês. Aqui, ó. Aqui. Olha. Gente, tchau.